Noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lapa, Jesus, nosso bem. Dome em paz, ó Jesus. 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 Dome em paz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lapa, Jesus, nosso bem. Dome em paz, ó Jesus. Dome em paz, ó Jesus. Dome em paz, ó Jesus. Deus da luz, Deus da luz. Dome em paz, ó Jesus. 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 Salvador. Dome em paz, ó Jesus. Dome em paz, ó Jesus. Obrigada.